Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu santo Espírito Vivendo em mim Este é o meu pão Este é o meu pão Este é o meu pão Eu queria chamar todas as lembrinhas aqui à frente Eu vou dar uma pedagogia Eu vou dar uma pedagogia Eu vou dar uma pedagogia Se você não desistir É pra minha inspiração Pra também permanecer Fiel e livre Eu tô contando contigo Deus tá contando com a gente O céu inteiro se move Pra ver a gente vencer Eu tô contando contigo Deus tá contando com a gente O céu inteiro se move O céu inteiro se move Pra ver a gente vencer Falar de Solange É um privilégio É um privilégio Eu a conheci E nos casamos em 1966 E hoje Ela está completando 71 anos E ela não mudou Ela é a mesma pessoa Ela é a mesma pessoa que eu conheci Aquela pessoa séria e equilibrada Nosso casamento foi um casamento Por amor mesmo Sem interesses E Com isso Nasceu Desse amor Uma coisa chamada Uma amizade A amizade A amizade é uma coisa que Nos leva A vivermos juntos E só nos separarmos Quando há assim uma necessidade De uma viagem Uma coisa E assim nós estaremos No dia 12 de fevereiro de 2016 Completando 50 anos de casada Ela é uma esposa amorosa Ela é uma esposa cuidadosa Ela é um exemplo de mãe Hoje todas As minhas filhas Elas seguem os ensinamentos Que receberam em casa De como criar os filhos E assim eu glorifico a Deus Pela esposa que ele me deu Além de esposa Ela é Uma amiga que eu tenho aqui na terra Que luta comigo As minhas batalhas E também Um privilégio de tê-la como irmã Em Cristo Sabemos que no final de tudo isso Nós iremos morar na casa Do nosso pai Amém E quando eu vi essa palavra Quando eu fui estudar Eu comecei a perguntar Senhor Mas primeiro O senhor tinha me dito Que a palavra seria Sobre dízimo E agora O senhor manda O senhor diz Que eu tenho que trazer Isaías 32, 9 e 11? Qual relação? Ele não respondeu logo Mas ele foi o que ele fez Ele foi ministrando Ele foi fazendo o que eu A cada louvor Ele ia falando comigo A cada estudo Ele ia revelando Para mim O que verdadeiramente Ele queria trazer Para tua casa Em Isaías 32, 9 e 11? Diz assim Esse texto Esse trecho Fala As mulheres de Jerusalém Vocês mulheres Estão sossegadas Levantem-se E escutem Vocês Filhas Que se sentem seguras Ouçam O que eles vão dizer Daqui a pouco Mais de um ano Vocês Que se sentem seguras A colheita de uvas Falhará E a colheita de frutas Não virá Tremam vocês Mulheres Tranquilas Escreveçam Vocês Que se sentem seguras Arranquem suas vestes E vistam roupas de lamento A partir daí Eu comecei a estudar A meditar sobre essa palavra E o Espírito Santo me revelou Apóstolo Que esta palavra É um convite É um clamor É uma determinação Para o cumprimento Da obra de Deus Esta palavra Nos diz Que nós mulheres Homens Este não é o culto Das mulheres O culto de mulher Vai ser fechado Pela pastora Arlete na sexta-feira Mas foi a palavra Que o Espírito Santo colocou Talvez Apóstolo Por conta do congresso Que nós participamos Talvez Porque o Espírito Santo Queira Que realmente Nós Mulheres Nos Né Isso né Que a gente possa estar levantando E satudindo mesmo E isso Tem Para uma glória do Senhor acontecido E falando um pouquinho né Só um problema sobre Isaías Quando eu li esse texto Eu fiquei tão maravilhada E Principalmente Porque nós sabemos né Que Isaías Foi um dos maiores profetas Do Antigo Testamento Né Ele já Profetizou a vinda de Jesus Inclusive Ele descreveu Com detalhes Como Jesus seria Imagina 700 e tantos anos antes Da vinda de Cristo Né E o profeta Isaías Ou por isso Talvez Ele seja É O profeta mais citado No Novo Testamento Né Então Realmente Me chamou bastante atenção E aí Eu ouvi alguns destaques Com relação a essa palavra Vocês mulheres Estão sossegadas Levantem-se E escutem-me Vocês filhas Que se sentem seguras Ouçam o que eles vão dizer Nessa passagem A gente percebe Que as mulheres De De Jerusalém Elas estavam Numa Numa espécie De De apostasia Né Elas estavam Muito confiantes Confiantes Em si próprias E não em Deus Né Quando na verdade Nós temos que ter confiança Sim Determinação Sim Mas não em nós E sim o nosso Senhor E não era isso O que acontecia com aquelas mulheres Daqui a pouco Daqui a pouco Mais de um ano Vocês que se sentem seguras Ficarão apavoradas A colheita de uvas falhará E a colheita de frutas não virá Ou seja Anos de dificuldade O profeta Já dizia Já dizia Para aquelas mulheres Que ou elas saiam Daquela condição De banco Aquela condição De comodismo Aquela condição De apostasia Ou elas saiam Daquela condição Ou elas teriam Anos muito difíceis Trimam Vocês mulheres Tranquilas Espremeçam vocês Que se sentem seguras Desperta Acorda Esse trecho é meu Não está na Bíblia Trifumeu Arranquem as vestes E vistam roupas de lamento Essas roupas de lamento Que alguns traduções falam Em roupas de saco Roupas de pano grosseiro E essa roupa Esse trato Se refere A humildade E o arrependimento Que é necessário Em todos nós Então Isaías Estava reclamando Para que aquelas mulheres Se levantassem Para a obra de Deus E essa relação Que para mim O Espírito Santo falou Ao meu coração Sobre esse texto É justamente A importância E a necessidade Que nós temos Em fazer A obra de Deus Nós precisamos Precisamos Mulheres E creio apóstolo Deus levantou Um exército De mulheres Naquele congresso E nós É só um começo Esse é só um começo Esse é só um começo Esse é só um começo Nós precisamos Em nome de Jesus Então a palavra De revelação Para mim O Espírito Santo É justamente Servidão A obra A servidão A obra de Deus O honra Nós Nós honramos A Deus Nós glorificamos Ao Senhor Quando nós Trabalhamos Na obra dele Mas lembram Que no início Eu disse Que o Espírito Santo Tinha me dado A palavra de Dízimo E depois que me deu A Isaías Eu fiquei sem entender Mas a palavra de Deus Não traz confusão E o Espírito Santo Esclareceu Exatamente O porquê Que a palavra Dízimo Foi colocar Em meu coração Em primeiro lugar Vamos verificar Verificar o que dizem Malaquias 3 8 a 11 Pode um homem Roubar de Deus? Contudo Vocês estão me roubando E ainda perguntam Como é que te roubamos? Nos dízimos Que mais ofertas Vocês estão debaixo De grande maldição Porque estão me roubando A nação toda Está me roubando Tragam o dízimo Todo ao depósito No templo Para que ache Alimento em minha casa Põe a minha prova Diz os senhores exércitos E vejam Se não vou Se não vou abrir A sua porta dos céus E derramar sobre vocês Tantas bênçãos Que nem terão Onde o arrasse Impedirei Que pragas devorem Suas colhetas E as ribeiras dos santos Não perderão Seu fruto Mas sim Não entendi Que relação Tem Dízimo Com o texto De Isaías Que foi lido Que diz Sobre a obra Sobre a servidão Tem que honrar Porque a entrega Do dízimo É uma forma De honrar A Deus Faz parte Da obra de Deus E é também Uma forma De servidão Se nós somos Servos de Deus Servos de Deus Nós temos que honrar Ao Senhor Obedecer O seu Do dízimo Para dizer Como prova Como prova Da minha fidelidade E então Para encerrar Eu quero dizer Portanto irmãos Sejamos Vigilantes e Obedientes Para que continuamos A receber todas As bênçãos Que já são liberadas Do dízimo De que forma Que a gente pode tomar posse Cumprindo o mandamento De que forma Que a gente pode tomar posse Vigilando o tempo inteiro Em uma frente Vigilando Morando E percebendo E eu creio Que isso já está acontecendo Hoje ela não é só Minha Minha namorada Minha esposa Hoje ela é Minha amiga Amigo está sempre tudo Isso é mais do que não E além do mais Minha irmã em Cristo Que Para o ano São 50 anos juntos Isso lhe dá muita alegria Feliz o homem Encontra a mulher Que eu encontrei Olha Que isso o homem Eu até Eu já digo para ela Minha filha Será que Você acabar De comigo de novo Quando ela diz assim Que sim Eu já fico sufiada Mas quando ela diz Eu não Ela dizia que sim Entendeu O mistério O mistério é assim Por exemplo Eu pergunto a ela Filha assim Eu estou lá Ai mudou Filha está com saudade de mim Está aliviada Coitada Ele já sei que está Chorando pelos cantos Entendeu Eu da minha ausência Entendeu Eu encontrei Mais do que uma mulher Mais do que uma namorada Encontrei Uma amiga Que tem Vindo comigo As nossas lutas As nossas batalhas Amém Porque eu não saberia Porque eu não saberia de Deus Sem você E você tem Suas filhas Em saudade de você Tem seus filhos Tem seus filhos Tem seus filhos Com isso eu quero estar aqui Bem antes de você Porque eu não suportaria Uma vida aqui na terra Sem você 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 foi a melhor coisa Que o mesmo dia É a melhor coisa Um homem não pode Ter uma mulher Como você Pode Várias mulheres Várias mulheres Que os homens Encontraram E você Eu amo a Deus A sua mulher Sincera Que fala de sinceridade Que me corrige Quando precisa corrigir Cuida de mim Que é o exemplo de mãe O exemplo de mãe Suas filhas Hoje criam nossos netinhos Como uma mãe deve criar Uma criança E aqui nessa igreja Está levantando Um grupo de mulheres Esposas Olha Levantando Um grupo de mulheres Que estão entendendo Que o ministério de Jesus Foi sustentado Pelas mulheres Está lá em Lucas Os homens Faziam a parte De romper Né? De quebrar as cadeiras De ir na frente Mas Jesus Quando Viajava a pé Levava um grupo De mulheres Muito grande Então Amados Eu quero agradecer Amadas a vocês Por essa festa Abençoada E pedir a Deus Que ele tem a misericórdia De mim E que em setembro Quando eu celebrar a vida Os homens Se levantem Nesta mesma proposta Que as mulheres Se levantarem Que as mulheres Que possam ser E que os senhores Que os senhores Que viram a vocês Que do compromisso E do trabalho E do desejo Viver a obra Do Senhor Amém 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 Nas nossas vidas Na minha vida Na vida Na vida de meus filhos Na vida de meu marido E com certeza Na vida de todos os irmãos Que tem a oportunidade De conviver com você Que o Senhor continue Te abençoando Em nome de Jesus Nós estamos aqui Apóstola Solange Para homenageá-la E assim desejar De todo o coração Que o Senhor Jesus Em mais um ano de vida Na presença do Senhor Lhe conceda Toda a sorte de bênção Te conceda Toda a graça Te conceda A cada dia A unção Do seu espírito Apóstola Deus te abençoe Essa noite linda Que Deus preparou Para a senhora Tudo muito lindo Que Deus continue Abençoando a senhora Que o Senhor Multiplique os seus dias Nesta terra Ele abre a porta Mas o esforço Para passar pela porta É nosso E nós estamos aqui Guerreando Prontas para a batalha Junto com a senhora Esteja conosco Em nome do Senhor Jesus Parabéns Que Deus multiplique A sua fé a cada dia Eu te amo Minha apóstola Beijo Hoje foi um dia especial Porque Desde quatro horas da manhã Quatro e vinte Nós acordamos E o meu esposo Orou por minha vida Uma oração assim Que eu precisava E eu também Diante do Senhor Nós temos o dia A oração Agradecendo a Deus Por tudo o que Ele tem feito Em nossas vidas Pela minha família biológica Pela minha filha 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 E graças a Deus Né? Porque eu conto com uma família Tem três anos que nós vamos a este congresso Eu faço questão de levar as minhas irmãs E no primeiro fomos 15 No segundo já foram 19 No terceiro já foram 35 E foram, pensa, porque nós vamos sair Aprender, pra ouvir, pra ver O trabalhar de Deus Quando as pessoas abrem, vão trabalhar Essa viagem, essa última foi muito importante Olá, aposta Solange Que oportunidade maravilhosa Hoje o dia do seu aniversário De dizer assim com toda a profundeza do meu coração Que você é única, que você é maravilhosa Que você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Um exemplo de mulher para todas nós Aqui suas discípulas Eu estou assim muito feliz Porque foi do fundo do meu coração Que hoje pude fazer parte Desse grupo que homenageou você E aqui lendo o livro da pastora Patrícia Lange Achei interessante a parte que eu abri Que fala O sucesso alheio me ensina o caminho Aleluias O seu sucesso é o meu sucesso Muito obrigada por você existir na minha vida Amém? Um beijo Parabéns apóstola O segredo da beleza de uma mulher Está escondido na sua capacidade De absorver impactos De dirigí-los e libertá-los do perdão Apóstola, eu desejo a senhora Tudo de bom Que Deus te abençoe Que Deus ilumine o seu caminho Que o Espírito Santo de Deus guie sempre a sua vida Em nome de Jesus É o que eu desejo Porque eu te amo apóstola Eu te amo muito Amo a senhora e amo também o apóstolo Miguel Um grande abraço pra senhora Eu amo vocês Vocês sabem disso Quero fazer muito mais Essas irmãs me honram Do dia eu sair com Com você Que foi mais E Eva Liliane foi me buscar lá em casa Que nós tínhamos fazer alguma coisa Quando eu chego ali fora A Eva corre da frente Vai pra trás Peraí, não Meu Senhor Não vai aqui na frente Minha filha vai jogar Nem quatro portas Não precisa Não vai na baixa Não Seu seu lugar aí na frente Então tudo isso é honra E agrada o coração de Deus Muitas vezes as pessoas pensam Ah, tá Neste eretão Sei lá o que Que o mundo pensa Mas é honra Porque somos mulheres sábias A palavra de Deus diz assim, né Mulher virtuosa Quem achará? Eu creio que cada uma de nós aqui O marido encontrou Deus fez Primeiro ele encontrou Mas o marido encontrou Os filhos encontrou A mulher virtuosa Mas eu também encontrei vocês Mulher virtuosa Pra estar junto de mim Me apoiando Quero desejar pra apóstola Solange Muitos anos de vida Pra ela continuar sendo Essa mulher maravilhosa Essa mulher que tem um coração puro E que escuta a voz de Deus Que o Senhor continue te abençoando E abençoando toda a sua família Um beijo no seu coração E muito obrigado Por acolher a sempre Por acolher o MOP Por acolher a minha vida Um beijo no coração da senhora Parabéns apóstola Solange Oh como nós estamos felizes Com esse dia Que é o dia do seu aniversário Mais um ano de vida Na presença do Senhor Quero te pedir Que o Senhor continue Derramando bênçãos Graça na sua vida Continue te protegendo Te livrando de todo o mal Parabéns Um beijo O que dizer da minha apóstola É uma pessoa maravilhosa Aprendi a amá-la Aprendi a respeitá-la E desde sempre Quero dizer que eu a amo Feliz aniversário Que Deus te abençoe Grandemente Que continue sendo Essa pessoa maravilhosa Uma bênção em nossas vidas Uma mãezona Para todos nós Te amo Que Deus possa derramar Bênção sobre a sua vida Que a sua vida Seja um jardim Regado pelo Senhor Que no dia a dia Esse jardim Possa florescer E nós possamos ver Verdadeiramente Deus agir na sua vida Que Deus possa lhe dar Graça, força, saúde Que Deus lhe abençoe Em nome de Jesus Beijo no seu coração E o Senhor Jesus Está vendo todas as coisas E está se alegrando Com a unidade Que está havendo Nesta igreja Amém Jesus E diga meu esposo E é difícil A gente viver 50 anos E depois Separar É muito difícil, né? Mas Deus sabe Todas as coisas Ele diz Quem vai primeiro Divino Sabe quem vai primeiro Né? Quem vai primeiro Ele diz Não, porque eu Eu não sei morar com o filho Não sei no que eu digo Eu sei morar Com quem tiver filho Para me acolher Né? Então Mas nós vamos Não sabemos Quem Deus quer Recolher primeiro Né? Não sabemos Então seja feita a vontade dele Seja feita a vontade dele Mas desamparada Que nós não vamos ficar Em nome de Jesus Amém? Obrigada irmãs Deus abençoe vocês Sendo beijados Abraçados no coração Os irmãos daí Deus abençoe a vida de vocês O ministério O chamado de Deus Vida de cada um de vocês E Deus Que Deus nos contou De todas as coisas Em nome de Jesus E minha geração aqui Meu filho Sérgio Minha dona Adriana Meus netinhos Felipe e Caleb Que estão aqui E Deus abençoe a sua família Para a glória de Deus Em nome de Jesus E Deus abençoe a sua família É o que você está aqui? É o que você está aqui? É o que você está aqui? Este é o meu respirar Este é o meu respirar Deus Santo Espírito Vivendo em mim Este é o meu pão 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 Obrigado.